Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Gepina acusará a Loreta de ter vendido a filha de Lenita logo após o parto em Sol Nascente. A matriarca dos de Angeli resolverá pressionar a ex-nora, ameaçando contar sobre as gratificações que ela recebia na época em que era enfermeira, para descobrir o paradeiro da garota que a cantora abandonou na maternidade e que tanto procura. Ao ver Lenita arrasada por não saber mais onde procurar a filha, Gepina tomará uma atitude drástica e procurará a Loreta na pousada em que ela estará hospedada após ser expulsa de casa por Milena. Tá diferente. Sem os cabelo arrumado, sem maquiagem, reparará a matriarca. É, eu. Hoje estou sem ánimo pra me produzir, responderá a Loreta. Olha, não vai ser uma conversa agravável, avisará a Gepina. Há muito tempo nossas conversas não têm sido agradáveis, dona Gepina. Mas olha, eu já saí da sua casa, não tenho nem falado com meus filhos, então, rebaterá a mejeira. Gepina a interromperá para explicar que o assunto tem a ver com o passado. Também não vim falar dos seus filhos. Loreta. Aí, minha santa Rosália, me dá força. Nós vamos falar do tempo em que você era enfermeira naquela maternidade? Falará. Acabou. Faz 20 anos, eu esqueci. Retrucará a Loreta, retraída. A mesma maternidade onde a Lenita deu à luz. Nós vamos falar disso? Loretta, continuará a Gepina. E das crianças que você vendia naquela época, completará. Vender crianças. A senhora está louca. Reagirá a vilã. A mãe de Vitorio insistirá na acusação, e Loretta justificará que os bebês que ela mandava para a adoção tinham sido rejeitados. E você aproveitava a rejeição delas, o desespero das mulheres que não podiam cuidar dos próprios filhos e faturavam bom dinheiro, não? Continuará. Como a senhora me faz uma acusação dessa? Indagará a Loreta. Apesar da veemência de Loreta em negar que vendia crianças, Gepina lembrará da época em que ela recebia misteriosas gratificações no trabalho. Não precisa ter medo, Loreta, que eu não vim te ameaçar com polícia, que já passou muito tempo e isso não é do meu feito. Vim te exigir que você desfaça pelo menos um dos teus erros e ajude a Lenita a encontrar a filha. Ordenará. A megeira tentará argumentar que não tem como saber o paradeiro do bebê abandonado pela cantora, mas será ameaçada pela ex-sogra, Loreta. Por enquanto é só um pedido. E se eu fosse você, atendia, finalizará a Gepina, na cena que vai ao ar na próxima quinta-feira, 9. Original, http 2. 2. 3. 4. Oficial, um Facebook.